DJ bolado, sacudido, citado e tabajara Tu tá ligado né? Tô ligado, é, o DJ escamboso, nada consta né? Ela brotou na favelinha, ela tava muito louca Chegou me abraçando e tirando a minha roupa Eu tô do escamboso e ela excitada Pede pra empurrar em cima da sua casa Já tô sem calzinha, tô molhada pra você na cama Me chamar de puta, com carinha de bebê Já tô sem calzinha, tô molhada pra você na cama Me chamar de puta, com carinha de bebê Me chamar de puta, de patrícia o meu me perdi Me chamar de puta, de patrícia o meu me perdi Me chamar de puta, de patrícia o meu me perdi Me chamar de puta, de patrícia o meu me perdi Quer envolver com a menina, porque liga o nosso prédio Zé que o meu bulbo não te estira, tirando a calcinha Ela brotou na favelinha, ela tava muito louca Chegou me abraçando e tirando a minha roupa Eu tô do escamoso e ela excitada Peripo e porra em cima da sua casa Eu tô certo sem calcinha, tô molhada pra você na cama Me chamar de puta com carinha de bebê Já tô sem calcinha, tô molhada pra você na cama Me chamar de puta com carinha de bebê Me chamar de puta de quatro, isso não me ofende Me chamar de puta de quatro, isso não me ofende Me chamar de puta de quatro, isso não me ofende Quero envolver com a menina, porque nem cala se quente Zé que meu bom não te estira, tirando a calcinha Me chamar de puta de quatro, isso não me ofende Me chamar de puta de quatro, isso não me ofende DJ bolado, o DJ que faz a festa Anota a placa que essa é hit Conhece uma famosinha do Tik Tok no Instagram Marca a vibe louca e vamos se ver amanhã Eu sou o maluqueiro criado na cavelinha Ela é visionária e minha mita é boncaria Então de safada mostra a tua tatuagem Me chamar de bebê na ponta ou não me faz Me chamar de bebê na ponta ou não me faz Me chamar de bebê na ponta ou não me faz Me chamar de bebê na ponta ou não me faz Me chamar de bebê na ponta ou não me faz Me chamar de bebê na ponta ou não me faz Me chamar de bebê na ponta ou não me faz Me chamar de bebê na ponta ou não me faz Me chamar de bebê na ponta ou não me faz Me chamar de bebê na ponta ou não me faz Me chamar de bebê na ponta ou não me faz Me chamar de bebê na ponta ou não me faz Me chamar de bebê na ponta ou não me faz Me chamar de bebê na ponta ou não me faz Vai! 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 Toc, 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 toc TNP no beat? Só, 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 hit de minhão Vai, só da R.M. Studio, tá com o meu Conheci uma famosinha do Tik Tok no Instagram Marca vibe loco e vamos se ver amanhã Eu sou maluqueiro criado na cavelinha Ela é visionária e minha amiga é putaria Então de safada mostra tua tatuagem Chama de baby na ponta ou não me bate Relaxa encaixando a vibe, é somente o jogo, tu fica à vontade Puxa notícia o melhor dos detalhes, baby, não toco quando toco no tal Se manda o meu canto, meu canto é o seu melhor com vocês Chama de saco de king e fez, de repente mostra a gente pra mim Relaxa encaixando a vibe, é somente o jogo, tu fica à vontade Puxa notícia o melhor dos detalhes, baby, não toco quando toco no tal Relaxa encaixando, 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 encaixando na vibe E ae BNB, agora pega a foto DJ bolado, o bumbu DJ que faz a festa Puxa notícia o melhor dos detalhes, baby, não toco no tal Música Puxa notícia o melhor dos detalhes, maravilhoso Ae BNB no beat? Ae BNB no beat? Só, 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 e te digo Puxa notícia da M, stúdio Não, mas é somente do nome, em BNB no beat, ah, ah, ah Cama do Recife, naquele pique A mulher moderna não quer saber de intriga Não curte fofoca, não arruma briga Isso me estriga, isso me fascina Na hora H ainda traz sua amiga Então para de falar que ele é seu Marido de sorte não é presente de Deus Talarica, tava sentando no macho da tua amiga Talarica é o caralho, quem te vi te motiva Amiga que é amiga, anda junta, bebe junta E senta na mesma pica Te amo pirai, mas vou ter que provar essa pica Talarica é o caralho, quem divide e multiplica Amiga que é amiga, anda junta, bebe junta E senta na mesma pica Te amo pirai, mas vou ter que provar essa pica Porra CGT, e agressividade A mulher moderna não quer saber de intriga A mulher moderna não quer saber de intriga Não curte fofoca, não arruma briga Isso me estriga, isso me fascina Na hora H ainda traz sua amiga Então para de falar que ele é seu Marido de sorte não é presente de Deus Talarica, tava sentando no macho da tua amiga Talarica é o caralho, quem te motiva Amiga que é amiga, anda junta, bebe junta E senta na mesma pica E senta na mesma pica Te amo pirai, mas vou ter que provar essa pica Te amo pirai, mas vou ter que provar essa pica Talarica é o caralho, quem divide e multiplica Amiga que é amiga, anda junta, bebe junta E senta na mesma pica Te amo pirai, mas vou ter que provar essa pica Porra CGT, e agressividade E chame de MC a mais original É, é, o maneirinho na voz DJ bolado, sacudido Cidade tabagera É o puro aí ó Ele mesmo é Ó, ele terminou com ela Que vacilação Logo no Natal, partiu pro palhão Me conheceu de longe, eu peguei a visão Ela jogando a perereca, parece elevador Deu palada, calcinha, putaria, meu amor Ele quis terminar comigo, em pleno Natalzão Mas pra tristeza dele, hoje tem baile no serrão Afogando minhas mágoas, não tô pão de bucana Hoje eu solto aquele meu lado piranha Hoje, 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 hoje eu solto aquele meu lado piranha Ela é demais, tá preparada Olha como é que ela mexe essa raba Ela é demais, tá preparada Olha como é que ela joga essa raba Então mexe essa puta mais safada 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 Eu quero ver você deixar a perereca ir no chão Eu quero ver você deixar a perereca ir no chão Perereca no chão Perereca no chão Perereca no chão Mas perereca no chão Ela é demais, tá preparada Olha como é que ela mexe essa raba Ela é demais, tá preparada Olha como é que ela joga essa raba Perereca no chão Perereca no chão Perereca no chão Mas perereca no chão F-F-F10 no beat Só tá lançando as brabas DJ William É toma meu DJ DJ bolado, sacudido Cidade Itabajara Me conheceu de longe Eu peguei a visão Ela jogou na perereca Parece elevador Deu pala da calcinha Putaria, meu amor Ele quis terminar comigo Em pleno Natalzão Mas pra tristeza dele E tem vale no chão Afogando minhas mágoas Eu não tô pão de bubana Hoje eu solto aquele meu ladrô piranha Hoje eu solto aquele meu ladrô piranha Hoje, hoje, hoje eu solto aquele meu ladrô piranha Ela é demais, tá preparada Olha como é que ela mexe essa raba Ela é demais, tá preparada Olha como é que ela joga essa raba Então mexe essa puta mais safada 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 Eu quero ver você deixar a perereca aí no chão Quero ver você deixar a perereca aí no chão Perereca no chão Perereca no chão, perereca no chão, faz perereca no chão Ela é demais, tá preparada, olha como é que ela mexe essa raba Ela é demais, tá preparada, olha como é que ela joga essa raba Perereca no chão, perereca no chão, perereca no chão, faz perereca no chão DJ Bolado, pra você se apaixonar Não vista essa roupa, por favor Meu coração pode pensar que é despedida Vamos fingir que o sol ainda não chegou E fica nessa cama pro resto da vida Não diz que acabou Porque só de pensar já dói Eu sozinho nesse quarto, sem você, só com o cheiro de nós Só com o cheiro de nós Fica aqui Pelo amor de Deus, não vai Meu medo é te deixar ir Amar em outra boca e não volta mais Fica aqui Pelo amor de Deus, não vai Se eu ver você dando pra outro Amor que era só meu Eu vou chorar demais Eu vou beber demais Eu vou pena demais Fica, vai Rafaela Santos A favorita Não diz que acabou Porque só de pensar já dói Eu sozinho nesse quarto, sem você, só com o cheiro de nós Só com o cheiro de nós Fica aqui Pelo amor de Deus, não vai Meu medo é te deixar ir Fica aqui Pelo amor de Deus, não vai Meu medo é te deixar ir Eu vou chorar demais Eu vou chorar demais Eu vou beber demais Fica, vai Fica, vai Fica, vai É o Prince Cachorrada Gosto muito dessa vida Au, au É, o DJ escamoso Nada gosta, né? Hoje vai ter resenha na Tabajara City Só as bebês gostosos, mano, tomando whisky Não vai ter sigilo, tudo esplanado Postado nos stories, pra gerar boate Aumenta o som do paredão, pra menina ficar suave Bonde do pitipo, passando bonde das cadela Outro que grave, coma DJ bolado, sacudido Cidade cabajera Fica, vai Fica, vai Fica Toma grava, Toma, 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 Toma. Toma grava, Toma, 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 Toma. Festinha gerando e as bebeis tão louca. Pula na piscina e saindo sem roupa. Arrasta ela por quarto e vamo. Continua a penetração na tua checa. Toma! Aumenta o som do paredo pra menina fica suave. BJ bolado, sacudido, cidade da Bajara. Toma, 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 Toma. Riky PH Tenta, tenta acompanhar DJ Bolado, o bumbum DJ que faz a festa Ela falou que quer me ver, vai com calma aí bebê Lembra quando eu era um nada, mas gostava de você E agora tudo mudou, veja só o que aconteceu Tô pegando sua melhor e o melhor dela sou eu Tô pegando sua melhor e o melhor dela sou eu Coméia É, então faz assim, fica aí Já pode dormir, não precisa se preocupar Passa o pontadinho daquela tua amiga piranha Pra ela vir dormir comigo e amanhã você voltar Faz assim, fica aí Já pode dormir, não precisa se preocupar Passa o pontadinho daquela tua amiga safada Pra ela vir dormir comigo e amanhã você voltar Faz assim, fica aí Já pode dormir, não precisa se preocupar Passa o pontadinho daquela tua amiga safada Pra ela vir dormir comigo e amanhã você voltar DJ Bolado, o bumbum DJ que faz a festa Ela falou que quer me ver, vai com calma aí bebê Lembra quando eu era um nada, mas gostava de você E agora tudo mudou, veja só o que aconteceu Tô pegando sua melhor e o melhor dela sou eu Tô pegando sua melhor e o melhor dela sou eu Coméia É, então faz assim, fica aí Já pode dormir, não precisa se preocupar Passa o pontadinho daquela tua amiga piranha Pra ela vir dormir comigo e amanhã você voltar Faz assim, fica aí Já pode dormir, não precisa se preocupar Passa o pontadinho daquela tua amiga safada Pra ela vir dormir comigo e amanhã você voltar Faz assim, fica aí Já pode dormir, não precisa se preocupar Passa o pontadinho daquela tua amiga safada Pra ela vir dormir comigo e amanhã você voltar Mas faz assim, fica aí Não precisa se preocupar Mas faz assim, fica aí Mas faz assim, fica aí Pra ela vir dormir comigo e amanhã você voltar Sou as gata linda, que me alucina, pra ficar melhor, acende o beck e kiká Oi ela gosta de fumar maconha, e não esconde de ninguém Oi da um estrago fica chapadona, afinal o que é que tem, na brisa que é bom Nós japonesinho, senta pra caralha, fuma comigo Na brisa que é bom, nós japonesinho, senta pra caralha, fuma comigo Na brisa que é bom, nós japonesinho, senta pra caralha, fuma comigo Comigo, dentro na base PJ bolado, sacudido, cidade cabajera Loqueta Music, os melhores lançamentos Acende o beck pra fumar com as menina No banco traseiro, beijo pra fumar Só as gata linda, que me alucina Pra ficar melhor, acende o beck e kika Só as gata linda, que me alucina Pra ficar melhor, acende o beck e kika Pra ficar melhor, acende o beck e kika Oi, ela gosta de fumar maconha E não esconde de ninguém Oi, dá uns tragos, fica chapadona Afinal, o que é que tem? Na brisa que é bom Nós japonesinhos, senta pra caralha Da fumar comigo Na brisa que é bom Nós japonesinhos, senta pra caralha Da fumar comigo Tenta pra caralha Tenta, 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 tenta pra caralha Da fumar comigo Na brisa que é bom Nós japonesinhos, senta pra caralha Tenta, 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 tenta pra caralha Tenta, 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 tenta pra caralha Da fumar comigo Bora, meu chefe Tá por perto já Tamo aqui, viu? Moro, arruma tudo, pô Arruma todas horas a pouco A gente só chega aí pra escamar DJ Bolado O DJ que faz a festa Ah, o prima tá bom Nós fazendo som E a bunda dela faz Ah, o prima tá bom Nós fazendo som E a bunda dela faz Passou de bike Que só me olhava Pagou de brabo e me sacava Só parece eu tô enganado Que esse lance era esperado Da, te, l, d, tdo Todas amiguinha vem mexendo esse Thom Da, te, l, d, tdo Todas amiguinha vem mexendo esse Thom Vira, produção Esquece Eu tão becedo Rima, renume Ó, o prima tá bom Nós fazendo som E a bunda dela faz Ai, o prima tá bom Nós fazendo som E a bunda dela faz Foi no baile que ela me encontrou E foi chegando mais que ela me convidou Foi no baile que ela me encontrou Foi chegando mais que ela me convidou O DJ que faz a festa Maloqueira Tá soltinha Tá doideira Patricinha Maloqueira Tá soltinha Tá doideira Patricinha Maloqueira Tá soltinha Tá doideira Tá doideira Tá doideira Deve isso no beat Gigante na voz Confesso que estou apaixonado Quando ela passa de shortinho azul E ela chega bem bonita e poderosa Mas teu coração bate palma com o bumbum Teu coração bate palma com o bumbum Teu coração bate palma com o bumbum E desce e desce o bumbum Uma descida bem gostosa com bumbum Uma descida bem gostosa com bumbum Sobe, sobe esse bumbum Desce, desce esse bumbum Confesso que estou apaixonado Quando ela passa de shortinho azul E ela chega bem bonita e poderosa Mas teu coração bate palma com bumbum Tu, 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 tu Teu coração bate palma com bumbum Tu, 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 tu Teu coração bate palma com bumbum E desce, desce o bumbum Desce, desce o bumbum Uma descida bem gostosa com bumbum E desce, desce o bumbum, desce, desce o bumbum Uma descida bem gostosa com bumbum Sobe, sobe o bumbum, sobe, sobe o bumbum Uma subida bem gostosa com bumbum E sobe, sobe o bumbum, sobe, sobe o bumbum Uma subida bem gostosa com bumbum E desce, desce o bumbum, desce, desce o bumbum Uma descida bem gostosa com bumbum E desce, desce o bumbum, desce, desce o bumbum Uma descida bem gostosa Sobe, sobe esse bobo Desce, desce esse bobo Vai! Gente mais! Matemate! A mulher moderna não quer saber de intriga Não curte fofoca, não arruma briga Isso me estriga, isso me fascina Na hora H ainda traz sua amiga Então para de falar que ele é seu Marido de hoje não é presente de Deus Talarica, tava sentando no macho da tua amiga Talarica é o caralho, quem te vir te multiplica Amiga que é amiga, anda junta, bebe junta E senta na mesma pica, e senta na mesma pica Te amo pirai, mas vou ter que provar essa pica Te amo pirai, mas vou ter que provar essa pica Talarica, tava sentando, tava sentando Ando no macho da tua amiga Te amo pirai, mas vou ter que provar essa pica Talarica é o caralho, quem te vir te multiplica Amiga que é amiga, anda junta, bebe junta E senta na mesma pica Te amo pirai, mas vou ter que provar essa pica Te amo pirai, mas vou ter que provar essa pica Porra CZD, e agressividade A mulher moderna não quer saber de intriga Não curte fofoca, não arruma briga Isso me estriga, isso me fascina Na hora H, ainda trai sua amiga Então pode falar que ele é seu Marido de hoje, não é presente de Deus Talarica, tava sentando DJ, que faz a pesta Quem te vir te multiplica Amiga que é amiga, anda junta, bebe junta E senta na mesma pica E senta na mesma pica Te amo pirai, mas vou ter que provar essa pica Te amo pirai, mas vou ter que provar essa pica Talarica é o caralho, quem te vir te multiplica Amiga que é amiga, anda junta, bebe junta E senta na mesma pica Te amo pirai, mas vou ter que provar essa pica Te amo pirai, mas vou ter que provar essa pica Porra CZD, e agressividade Chame de MC, a mais original